Música Salve o grande amigo, salve o bem-ventor Defende-nos do perigo, nas aras do teu amor Defende-nos do perigo, nas aras do teu amor Três contas, vamos lá Três contas, vamos apanhado O valor de um grande parão Que tudo fez nesta vida Que o pobre, que a instrução Que tudo fez nesta vida Que o pobre, que a instrução Salve o grande amigo, salve o grande amigo Salve o bem-ventor Defende-nos do perigo, nas aras do teu amor Defende-nos do perigo, nas aras do teu amor Venerável Padre Vitor O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso, nós estamos aqui Se a cruz, te parece pesada demais Se a cruz, te parece pesada demais Perca a esperança da paz Não esqueça que o amor E a mana de Deus não vai se acabar O céu inteiro está rezando por ti O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso, nós estamos aqui Anjos e santos intercedem por ti E se precisamos, nós estamos aqui Se o amor te humilha e te faz dizer não Crê em Deus Crê em Deus Crê em Deus E Ele vai te mostrar sua direção No extremo da dor O teu Deus segurou forte a tua mão O céu inteiro está rezando por ti O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso, nós estamos aqui Anjos e santos intercedem por ti E se preciso for, estamos aqui No extremo da dor O teu Deus segurou forte a tua mão O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso, nós estamos aqui Anjos e santos intercedem por ti E se preciso for, estamos aqui O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso, nós estamos aqui Anjos e santos intercedem por ti Anjos e santos intercedem por ti E se preciso for, estamos aqui Anjos e santos intercedem por ti Senhor, eu sei que é teu este lugar Todos querem te adorar Toma a tua direção Senhor, vem, ó Santo Espírito Os espaços preencher Reverência a tua voz Nós vamos fazer Podes reinar Senhor Jesus Oh sim O teu poder Teu povo sentirá Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Reina Senhor Neste lugar Visita Visita cada irmão Ó meu Senhor Dá-lhe paz interior E razões pra te louvar Desfaz toda tristeza Incerteza Desamor Glorifica o teu nome Ó meu Senhor Podes reinar Podes reinar Senhor Jesus Podes reinar Oh sim O teu poder Teu povo Sentirá Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Reina Senhor Neste lugar Visita cada irmão Visita cada irmão Ó meu Senhor Dá-lhe paz interior E razões pra te louvar Desfaz toda tristeza Incerteza Desamor Glorifica o teu nome Ó meu Senhor Podes reinar Senhor Jesus Ó sim O teu poder Teu povo Sentirá Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Reina Senhor Neste lugar Amém 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 Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscar o Teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espende Pelos que não Creio que estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar diante de Ti Pra ser amado e te amar Pra ser amado e te amar Pra ser amado e te amar Por quem não te ama O que não te amado e te amar Porque estou aqui O que não te amado e te amar Quer ir à outra O que não te amado e te amar Amém. 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 Viva o Santo Padre Vito! Viva o Santo Padre Vito! Viva a Senhora da Junta! Viva o Três Reis Santo! Viva! Consistência do Orpo Padre Vito! Viva a Companhia! Viva a Cidade de Três Pontas! Viva a Sistança! Viva a Sagrada Planhia! Viva! Sistema do Orpo Padre Vito! Viva a Sistema do Orpo Padre Vito! Viva a Sistema do Orpo Padre Vito!